Você só jurou, bela! Eu tô meio estressado aqui, rapaz É que o cara quer me montar, né? Eu pensei até que me agrediu o guarda ali agora Você é o rei da casiminha, rapaz Mesmo chateado, mas feliz, hein? Só porque eu andava embriagado Sem suco e sem carteira Sem freio sem senhora O guarda me parou e começou com a nojeira Me meteu-lhe a caneta Foi uma bagaceira Murta, murta, esse é o vela da puta 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 Deixa a batida, deixa a batida aqui Tô revoltado, tô revoltado E vou contar como é que foi direitinho a história Eu passando ali na rua da feira, moço, não sabe? É, minha rua lá, velho Aí o rapaz veio lá O guarda parou E já veio estressado pro meu lado, né? Teve conversando, não moço? Já veio estressado E aí ele já veio aqui aquele negócio Cê sabe que eu sou ignorante Eu peguei e mandou descer Eu não desci, né? Não desci do carro, não Aí ele puxou o resto